Olá, eu sou a Ana Catarina Correia, nutricionista, e hoje estou na Aromáticas Vivas a fazer um tofu agridoce. Fiquei comigo! Fiquei comigo! E aqui está a receita do meu tofu agridoce, uma receita simples e super saborosa. Experimentem! Se quiserem também acompanhar estas e outras receitas, assim como dicas, podem acompanhar a minha página, Ana Catarina Correia, Nutri. Obrigada!